Agora vamos para o Cadeira na Calçada conversar com o cidadão que hoje está em todo lugar. Ninguém mais falado, ninguém mais comentado do que Fábio Novo, o novo secretário de Cultura do Piauí. Chega aí, meu irmão. Bom dia. Bom dia, professor. Como vai? Você está bem? Prazer estar aqui com você. Muito bem. Você já esteve aqui num outro momento, né? Com certeza. Bem, a recriação da Secretaria de Cultura e a sua nomeação criaram expectativas muito grandes no meio cultural, no meio artístico de Terezina. A pergunta é, o governo do Estado do Piauí vai lhe propiciar meios para uma gestão profícua? Você acredita que terá o necessário apoio para implementar políticas culturais que o Piauí tanto precisa, Fábio? Bom, professor. Primeiro, obrigado pelo convite. Você é responsável por isso. Eu me lembro que, na campanha do governador Wellington, você levantou, inclusive, a classe artística por um pedido justo, que era a criação da Secretaria de Cultura. Ela, de fato, aconteceu na reforma administrativa encaminhada pelo governador Wellington Dias para a Assembleia. Aprovamos. Não me passava pela cabeça, em nenhum momento, estar hoje nessa função de secretário. Eu, no mandato passado, ajudei, e você estava lá no Conselho... SIEC. No SIEC. Reformulamos a Lei de Incentivo à Cultura, que eu acho que já foi um grande avanço. Com certeza. Saímos do zero para recursos que já estão sendo colocados na cultura. Precisamos aprimorar algumas coisas na questão da Lei de Incentivo à Cultura. É a minha avaliação. Com a criação da secretaria, o governo demonstra claramente que quer priorizar a área. Então, não acredito que o governador viesse a criar uma secretaria para não dar importância devida para essa área. Ficaria a fundar aqui nesse curso. Exatamente. Desiste, não é? Bom, o ano de 2015, nós estamos no segundo semestre. Obviamente que, esse ano, nesse segundo semestre, nós temos que planejar para as ações. Porque o orçamento que nós temos em 2015 é o orçamento que ainda era da afinada... Fundac. Fundac. Mas já tem algumas coisas que me deixam muito animado. Por exemplo, muito animado. O governador tem a ideia, e discutimos com ele, de recriar a loteria do Estado. Isso vai nos dar uma fonte de recurso. Porque metade do dinheiro que foi arrecadado depois de tirado os custos vai para a cultura e metade para o esporte. Então, isso a médio prazo, nós teremos uma fonte de financiamento muito boa. Tem o compromisso para 2016, aumentarmos os recursos, tanto do orçamento da pasta, como também da lei de incentivo à cultura. Bom, temos aí hoje, eu já recebi alguns deputados federais que se comprometem para o orçamento de 2016, colocar algumas emendas parlamentares, o que nos ajudaria também. E deputados estaduais que hoje também têm emendas parlamentares impositivas e que podem ser destinadas para a cultura. Mas acho que nós temos que ter alguns diferenciais, meu querido Sinés. E eu quero colocar aqui um testemunho de três exemplos. Eu acho que o grande desafio da secretaria é fomentar a cultura, valorizar nossas tradições. Por exemplo, nós perdemos a marca do boi que atravessou o Parnaíba, foi para o Maranhão e se solidificou no Pará. Nós não podemos perder as nossas sanfonas. E você já tem nos ajudado. Agora, precisamos consolidar isso. Por que nós não vamos ajudar aquele menino de São Raimundo, o Sandrinho lá de São Raimundo? Você que está nos ouvindo agora nessa conversa, Fábio, me permita. O Sandro vem fazendo um trabalho extraordinário no oitão de uma casa. Não tem uma latada de palha para agasalhar os meninos embaixo. É preciso esperar o sol pender, como se diz em São Raimundo Nato, para que eles possam ensaiar. O Sandro é um músico da maior competência. A irmã do Sandro toca uns três ou quatro instrumentos. O pai do Sandro ajuda, mas eles precisam de um músico profissional com formação acadêmica para que eles aprendam a tocar por partitura, porque tocar de ouvido eles já sabem. Precisamos mais, não é, Fábio? Precisamos muito mais. Precisamos. Então, a secretaria tem a obrigação de atender a esse menino que, na verdade, já tem uma escola de sanfonas em São Raimundo. Nós só precisamos ajudá-lo. Por exemplo, eu quero dar um exemplo da minha bom Jesus que você esteve lá e conheceu. Hoje, nós já funcionamos a escola de Rabeca. Nós já temos uma turma de 30 alunos que são da escola pública, que a única exigência que nós fazemos é que ele tenha nota boa na escola. Então, esses meninos e essas meninas, em vez de estarem no final de semana, sexta, sábado e domingo, em cima de uma moto para se matar ou se acidentar, no vício da droga ou do álcool, estão aprendendo a tocar Rabeca. Já começamos com cinco, temos uma turma de 30 e já vamos abrir a segunda turma, porque tem 40 esperando. E agora, nesse exato momento, estamos realizando a oficina de confecção da Rabeca. Que é muito mais interessante. O menino vai aprender a construir, são luthiers, é um trabalho de luthieria, a criança vai aprender a fazer o instrumento. E veja, em setembro, quando é o nosso festival, que já vai para a oitava edição, esses meninos e meninas vão tocar no festival. Em dezembro, de forma planejada, esses meninos vão andar por seis cidades do entorno de Bom Jesus, tocando partituras natalinas nas portas das igrejas. Implica dizer, os outros meninos, vendo o exemplo daqueles que já estão tocando, vão querer. Vão querer. Mas eu quero te fazer uma pergunta, não é minha, essa é uma pergunta que surge no Conselho de Cultura há bastante tempo. A lei de proteção ao patrimônio vivo. Mais de dez anos, essa lei está aí. Foi uma proposição da deputada Flora. Foi aprovada, sancionada, não está em vigor por falta da publicação de um edital. O custo para o Estado é desse tamanho e, do ponto de vista simbólico, representa muito, porque aquele camarada que tocou sanfona a vida inteira, na velhice, às vezes está vivendo da caridade alheia. É uma bolsa mínima para que essa tradição continue. Você pretende pôr isso em prática agora, Fábio? Hoje, na posse artística que aconteceu no Teatro 4 de Setembro, a nossa vice-presidente do Conselho esteve lá. E ela me abordou nesse sentido. Sem sombra de dúvidas. Do orçamento que nós tivermos lá, eu vou priorizar a lei do patrimônio. Acho que foi uma lei belíssima. Belíssima, uma iniciativa muito justa. Muito justa, que a nossa deputada Flora Isabel apresentou. E lei nós temos que cumprir, Sinesa. Nós não temos que descumprir. E é uma lei que vem, inclusive, nos ajudar a resgatar a nossa cultura. Você lembra que são apenas três mestres por ano, Fábio? Exatamente. É um valor muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno. Então, nós vamos regulamentar, vamos publicar e vamos, obviamente, colocar isso para frente. Quero lhe dizer que já fiz as tratativas com mais duas outras entidades. Com oeiras, aonde nós vamos reativar a nossa escola de bandolins, que nós não podemos deixar perder a tradição dos bandolins. E acabei de fazer uma tratativa com o nosso presidente da Academia Piauiense de Letras, o nosso querido Nelson. Nelson, né? E nós já temos a disponibilidade. Eu quero voltar à política cultural de lançamento de livros. De livros, concursos literários. E a academia tem que estar envolvida. A academia tem que me ajudar nisso. Porque ali não está a Academia Piauiense de Letras? Então, a secretaria vai financiar e a academia vai selecionar. Seleciona. Usa um critério de concurso e publica essas obras. Mas tem uma outra coisa. Isso me permita. Nós vamos, no segundo semestre, lançar 50 livros de piauienses. E mais. Vou provocar uma audiência com a deputada Regiane, a nossa secretária de Educação, de nós fazermos o entendimento, porque a partir do momento que a gente tem uma política pública definida e constante de edição de livros, é que nós também tenhamos a Secretaria de Educação consumindo parte desses livros nas escolas públicas. Nas escolas. Na biblioteca. Nas bibliotecas. E há uma expectativa muito grande. Aquisição de livros de artistas piauienses. Então, nós também vamos abrir, no segundo semestre, o primeiro é de tal para lançamento de CDs. Então, não sei quantos. Vamos ver qual é o lançamento que nós ainda temos disponível. Mas eu quero dar esses dois exemplos concretos para dizer que isso será uma política constante de edição de livros e de CDs. Fábio, tem uma coisa, você, no CIEC, comigo, nós discutimos isso tantas vezes lá no Conselho do CIEC, para um projeto no valor de até 30 mil reais, praticamente quem patrocinar não gastará absolutamente nada, porque receberá o dinheiro inteiro em forma de renúncia fiscal. Não é isso? Isso é tudo. Mesmo assim, o cidadão próprio Sandro aprovou dois projetos lá. Nós aprovamos. Você estava lá, o Sandro. Sabe quanto é que ele captou? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Sabe por quê? O CIEC, infelizmente, você participou, como eu, só acabou beneficiando grupos muito bem articulados que já têm projeção na sociedade. Ninguém quer bancar um CD de um menino que está iniciando ou um livro. Eu pergunto a você, existe um trem chamado Fundo de Cultura, me parece que criado no governo do Monsanto ou do Hélito, do Hélito, do anterior. Nós vamos reativar esse fundo, porque é o caminho para beneficiar quem está começando. Nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, eu acho que é papel da secretaria, a partir do momento que você aprova no CIEC um projeto como esse do Sandro, a secretaria também dizer para os empresários, a minha lista de prioridades é essa, inclusive os pequenos. O problema é que a gente não dizia que era prioridade, os pequenos. Então, nós precisamos dizer isso aqui é prioridade. Assinar, assinar com isso de forma muito clara. Isso. Você pode até patrocinar esse grande, mas nós queremos que patrocine três pequenos. Um exemplo, estou dando aqui. Sim, estou dando um exemplo. Então, isso aqui vai ter do Fábio uma perspectiva de estar brigando por isso. Com relação ao fundo, você tem toda a razão. Parte do dinheiro da loteria nós vamos botar no fundo. Nesse fundo. E aí nós vamos atender essas demandas que você coloca. Você viu as dificuldades lá. Projetos pequenos, me lembro de um projeto de sete mil reais que a Cidadã não conseguiu viabilizar, porque isso é um projeto que a padaria da esquina poderia bancar, não é, Fábio? Verdade. Mas não, se não tiver mídia e grande mídia, o projeto não me interessa. Assim, os pequenos não vão aparecer nunca. Uma outra coisa, você deve saber, o Conselho Estadual de Cultura elaborou planos de política cultural que estão acabados, definidos, inclusive publicados na revista. Vamos tentar implementar isso. Essa coisa vai funcionar. Você vai ler isso com atenção e vai dar o devido, o devido apreço a esse projeto, Fábio? Sem sombra de dúvidas. Nós temos, inclusive, um débito com o Ministério da Cultura, porque o Piauí é um dos únicos estados do Brasil que ainda não apresentou oficialmente o seu plano. E já existe. Você sabe que existe. Então, nós precisamos. E aí, nesta reunião, nós vamos marcar já, já, o mais rápido possível com o nosso Conselho de Cultura. Então, o que é que está colocado no Ministério da Cultura? Se eu tenho o nosso Plano Estadual de Cultura concluído, de cada um real que eu boto no plano, de dinheiro colocado pelo plano, o Ministério bota três. Isso é vantajoso? É muito vantajoso. Então, nós estamos perdendo dinheiro para a cultura se a gente não finalizar o plano. Então, para nós é prioridade a finalização do Plano Estadual de Cultura. Bem, trabalhei com o Fábio durante algum tempo lá, convivi com o Fábio lá no CIEC e nunca vi o Fábio titubear na hora de assumir uma postura corajosa e, às vezes, antipática, por mais de uma oportunidade. Posso testemunhar isso aqui. Estive em Bom Jesus, em mais de um momento, participando do festival e o festival que ele faz lá é uma referência na cultura do sul do Estado. Então, só espero que você tenha o necessário apoio do governo que possa cumprir as expectativas que a sua nomeação trouxe para a cultura do Piauí. É bom para todos nós. Luan, traga aí um presente para o Fábio. Não é porque você é o secretário de Cultura, não. Os convidados recebem essa caneca para machar à noite. Ok? Muito obrigado, Luan. Então, professor, eu quero lhe dizer só mais uma coisa. Tem uma coisa que eu estou muito apaixonado, acho que eu estou comendo aqui o tempo da sua entrevista, mas quero dizer. Não, tem isso não. Tem uma outra coisa que eu tenho um compromisso de resgatar. Os nossos pontos de cultura. Cultura. O que esses pontos têm produzido de coisa bonita no interior do Piauí é uma coisa espetacular. Não sei se você tem conhecimento, mas ali em Picos nós temos um grupo produzindo muita coisa interessantíssima de cinema, de cinema, de produção de cinema. Que não há nenhuma tradição no Piauí. Que não há nenhuma tradição. Que não há nenhuma tradição. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas o que tem de cinema, de produção de CD, de outras manifestações. Então, nós, existe também uma determinação do governador de valorizar e resgatar esses nossos 80 pontos de cultura espalhados pelo Piauí. Então, Pedro, eu trago uma cajuína para comemorar. Aqui nessa casa é um luxo só, está vendo? Às vezes eu vou pedir, batiza a cajuína, mas não é todo dia não. Essa está direitinha? Está. Então, seja, né? Nossa cajuína, que graças a Deus nós tivemos o prazer de ser reconhecida como um patrimônio cultural. Mas façamos aqui uma homenagem digna e justa, sabe a quem? Sim. Jó Caueira. Você lembra da briga do Jó Caueira pela cajuína? Sim, é verdade. A César, o que é de César? Valeu, Fábio. Muito obrigado, sucesso a você. Obrigado, professor. Minuto só e teremos Língua Viva.